Olá Capricornianos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, para quem está começando a ver o canal agora Vamos para mais uma tiragem do signo de Capricórnio Para quem tem só o Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter nesse signo Na sequência eu vou deixar uma explicação de como funcionam as tiragens do canal Se você é novo, por favor, dá uma olhadinha para você não ficar perdido durante a leitura Pelo menos uma vezinha, veja com atenção Se você entender bem de primeira, nas próximas vezes pode passar essa parte direto para a tiragem Não precisa ver sempre não Mas pelo menos uma vezinha, dá uma olhadinha aí, por favor, tá bom? Então é isso gente, daqui a pouco eu volto Então gente, eu fiz esse vídeo aqui para explicar para vocês como é que funcionam as tiragens Vocês não precisam ver sempre, pelo menos uma vezinha eu peço que vejam Vamos lá Pegue somente o que fizer sentido na tiragem O que não fizer sentido você deixe de lado, tá? Às vezes a mensagem não vai inteira para você Às vezes só vai a parte do início, às vezes só vai a parte do meio Às vezes só vai a parte do final Então eu peço que, por favor, gente, veja sempre o vídeo até o final, tá? Porque às vezes a mensagem vai só fazer sentido lá no final mesmo, tá bom? Atiragem às vezes no início fica um pouco confusa Por favor, persista, porque no início ainda estou arrumando as ideias ainda Porque eu tiro muitas cartas e isso é normal, tá? Então, por favor, sempre fica até o final do vídeo, tá? Minhas tiragens são longas Então, se você tem uma certa pressa, tem uma opção aqui no vídeo, no YouTube Para você apressar o vídeo, né? Deixar um pouco mais acelerado, tá? Se nada fizer sentido na tiragem Eu peço que vocês vejam as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês Nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter, tá? Assim, para você saber quais signos que vocês têm nessas casas Você precisa fazer seu mapa astral Aqui na descrição do vídeo, eu sempre deixo links para você fazer o mapa astral de graça Mas vocês têm a opção de procurar outros links na internet Não se sintam presos a isso Vocês fazem o mapa astral Pegam os signos que saem nessas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter E passam a acompanhar as tiragens desses signos também Que pode ter informação para você nessas tiragens também, tá bom? A tiragem, ela é temporal Para algumas pessoas, a situação que vai... A tiragem de hoje A situação já aconteceu para algumas pessoas Para outras vai acontecer agora Para outras, só uma lá na frente, tá? Então, peço que você sempre olhe a playlist desse signo que vocês vão assistir agora De repente, uma tiragem que eu fiz mais antiga Só vai fazer sentido para você agora Ou até mais lá na frente, tá bom? A tiragem pode vir espelhada Gente, tiragem espelhada Quando a tiragem é uma conexão sua Uma pessoa conectada a você Sai na sua É muito comum mesmo Muito, 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 muito comum mesmo, tá? Não se espantem Então, por exemplo Se você está lidando com alguém Que é desse signo que você vai assistir agora, tá? Mas... Você não é desse signo Essa tiragem pode ser para você Vou dar um exemplo Vamos dizer que você é de Libra Mas sua conexão é de peixes, tá? A tiragem dela Mesmo ela sendo de peixe Pode sair na de Libra É muito comum isso acontecer, tá? Gente, não se espantem Por algum motivo O universo quer que você saiba O que está acontecendo na vida dessa pessoa Por isso que ela bota a tiragem dela A situação dela na sua tiragem É muito comum isso acontecer, tá? Outra coisa que eu queria avisar Eu não falo de energia dos signos nas tiragens Por quê? Porque a energia é tipo assim Dos signos, né? Nas tiragens Tipo assim Ah, a eremita tem energia de virgem O carro tem energia de câncer A estrela tem energia de aquário Por quê? Porque eu tiro muita carta Então vai ter todas as energias ali, tá? E tome muito cuidado com isso Porque isso não tem muito a ver, não Vou dar um exemplo Vamos dizer que eu sou Você Tem você aí Você está lidando com duas pessoas Uma pessoa que tem o signo principal de Capricórnio E outra pessoa que tem o signo principal em Libra Mas a que tem o signo principal em Libra Tem Lua em Capricórnio Aí você fica pensando Que de repente se sair uma carta lá do signo de Terra Que a pessoa é a que tem o signo em Capricórnio Não, pode ser uma pessoa que tem Lua em Capricórnio Que é um signo forte no mapa, tá bom? Então é isso, gente Vamos lá assistir a tiragem então Então, gente Vamos lá pra tiragem de Capricórnio pra essa semana Lembrando que a tiragem é lá temporal Pra algumas pessoas Não vai acontecer agora Pra demorar um pouquinho Mas pelo menos é uma situação Uma energia que já está te rondando aí Lembrando que pode não ressoar pra todo mundo Tá? Então, gente A energia que eu senti quando eu estava embaralhando A tiragem já começou No embaralhar das cartas já é a tiragem Ah, eu senti uma energia de uma pessoa perdida Não sei o que fazer Tô confuso Eu tô confusa A pessoa muito nervosa Ansiosa Eu me senti uma pessoa que tá se sentindo perdida Eu senti muito essa energia, tá? Quando tava embaralhando A pessoa bem preocupada mesmo Eu não sei o que é que vocês estão passando a vida de vocês Tá? Mas eu senti uma energia de uma pessoa muito Até um pouco triste Assim, muito sem... Não sei o que... Eu não sei o que fazer Totalmente perdida Aí eu não sei se tem a ver com uma situação que quer entrar Uma situação que quer sair Eu não sei, a gente vai tentar entender aqui Eu vou começar com o espírito dos animais, tá? Depois eu vou pra um outro oráculo ali Depois eu vou pro tarô Gente É a segunda vez que passa um avião aqui Se eu ajeitar a cadeira Avião, avião Tentar entender aqui A gente vê a carta do urso Que é uma carta que fala de despertar Um despertar forçado Tentar entender Todos os baralhos que eu uso, gente Eu deixo na descrição Inclusive com link, tá? Não precisa perguntar não Caso você goste aí de... De baralho De tarô Tá tudo bonitinho aí embaixo Tentar entender O início pode ficar um pouquinho confuso Então eu peço que, por favor, vocês persistam Não desistam da tiragem no início Então, pelo amor de Deus Se ficar confuso um pouquinho É, gente A carta da raia Ó A carta do ovo Código Que pra mim simboliza Como se fosse a carta do mundo Nesse baralho aqui É um objetivo que eu quero muito Então você quer fechar um ciclo Muito importante da tua vida Você tá perdido Não sabe o que fazer Um mais A carta da mariposa Essa excitação Tô sentindo isso A carta da cobra Mais uma carta É exatamente a energia Que eu peguei Quando eu tava embaralhando Tá? É pra isso mesmo Carta do tigre A carta do peixe Exatamente isso A carta do peixe Fala exatamente disso É assim A carta da raia É uma carta que fala É uma decisão Que eu preciso tomar Entre o que eu tô acostumado E uma situação muito nova Na minha vida Que é uma que é muito desconhecida Pra mim Então tem uma escolha A ser feita aí Eu vou dar mais Só uma ajeitadinha Na luz dessa câmera E já volto Pera aí Melhorou um pouquinho Eu tava Aumentei um pouco A luminosidade aqui Essa carta fala De vontade de crescer Uma carta fala De vontade de coisa nova Na minha vida Mas eu tenho que fazer Uma escolha É uma escolha Meio difícil Acho que tem uma questão Se eu tenho medo De sair da zona De desconforto Sabe? Só que vem a carta Da mariposa Que pra mim simboliza Uma excitação Uma coisa nova Que me excita muito Eu quero novidade Pra minha vida Eu quero coisas novas Pra minha vida Ao mesmo tempo Que eu tô nesse conflito Que eu também tenho medo De sair da minha zona De desconforto Essa carta fala também Você ter coragem É o desenvolvimento Da confiança A mãe fala De ansiedade Essas duas cartas Falam dessa ansiedade Aí Tá? Aí eu não sei Se é muito de vocês Tem uma escolha Pra ser feita Tem uma escolha Pra ser feita Uma situação Que você tá Uma situação Que é muito Confortável Pra você Por mais que Você não tá Mais feliz Na situação Que você tá Não tem mais alegria Aí vem a carta Do tigre Que é uma carta Que fala Da necessidade De ficar Em silêncio De ficar Sozinho É uma carta Que fala De Tem uma pessoa Que tá sozinha E não tá Nem interagindo Direito Com as outras Pessoas A carta do peixe É uma carta Que fala De movimentação Preciso movimentar Minha vida Uma excitação Até uma certa Ansiedade Três cartas Que pode fazer Essa ansiedade É exatamente a energia Que eu peguei Quando eu tava Embaralhando Uma pessoa Estranamente ansiosa Eu não sei o que fazer Na situação que eu tô Que eu quero De repente Alguma oportunidade Que você quer Pode ser uma pessoa Também Que você não vê A hora Tô perdida A minha pessoa Tá perdida Mas a situação Que ela tá Normalmente Eu sinto que Ela não quer mais Não tem mais A excitação Não tem essa alegria Como se ela quisesse Buscar essa alegria Em outro lugar Pode ser um trabalho Pode ser uma questão De romance Vou jogar esse oraco Que é a mensagem Do seu guia espiritual Animal Que eles tem pra falar A gente vai pro tarô A pessoa quer buscar A alegria De volta pra vida É como se Tipo assim A situação que eu tô É tão morna Eu tô acostumada Mas é tão morna Sabe Vamos buscar A ajuda De amigos Há algo Fora de equilíbrio Na sua vida Então faça Faça algo Pra corrigir isso Essa cara tá falando isso Há algo Fora de equilíbrio Na tua vida Então já tá Faça algo Que você precise Fazer Pra corrigir isso Exatamente a energia Que eu senti A pessoa tá desequilibrada Isso aqui tá falando Pra você buscar ajuda De amigos Nessa situação aí Que você tá Pegue suporte De grupo De confiança De amigos De verdade Então pra você Não sei se você tá passando Aí pra você se conectar Com os amigos De uma pessoa de confiança Pra te ajudar aí De repente Até alguém dando uma opinião Pra fazer Abre tua mente Mas você tá Colocada na mente Com uma dúvida Aqui Enfim Vou começar com o tarô Rei de ouro Isso pode ser Uma questão de trabalho Rei de ouro Como eu falei Gente A tiragem no início Pode ficar confusa Tá? Não desiste não Persiste E cuidado também Com Ah Esse assunto Não me interessa Então vou largar a tiragem Porque às vezes Eu mudo de assunto No meio da tiragem Aí pode vir Um monte de informação Que te interessa E você vai perder Às vezes Vem um monte de informação No meio da tiragem No meio pro final Tá? Vou tentar entender Tem gente Que não tá nem interagindo Essa carta da tia Que fala também Dessa falta de interação Também pra me falar De paixão Cinco de pausa Esse conflito interno Conflito interno Absurdo Exatamente isso Um conflito interno A força Fala de autocontrole Vocês estão aí Se equilibrando Nesse conflito interno Levando a vida Do jeito que tá Mas Há uma Uma perturbação Aqui gente Pode ser a tiragem Da sua conexão Tá em relação Tá em relação Não sei lá Sua conexão Aqui Uma pessoa conectada A você Pode tá vindo espelhado A torre A torre Rainha de copas Gente olha só Essa carta que dá força Com a torre Tá simbolizando Tá simbolizando que você Tá Até um desespero Aqui Você tá resistindo A finalizar uma situação Na tua vida Que não tem uma base Sólida Tá te dando O maior conflito Aqui Você tá resistindo A fazer essa torre E não cair Vai acabar caindo Torre gente É uma carta que fala De uma situação Na tua vida Desmoronar Uma situação Na tua vida Que não é Uma sua verdade Mais Não tem uma base Sólida Não tem mais nada A ver contigo Eu fui criada Da forma errada Você fazendo O maior esforço Aí tá te desequilibrando Totalmente Caiu uma carta Aqui A torre Gente Caiu uma torre Aqui Vou considerar A torre Eu tô sentindo Que o nível Não sei se caiu Uma torre Na tua vida Que deixou Você desequilibrada Desse jeito Aconteceu alguma coisa Que deixou Você desequilibrado A gente vai tentar Entender Teve alguma coisa Com briga Pode ter caído Alguma torre Na tua vida Alguma coisa Que veio do nada Que deu uma chacoalhada Na sua situação Aí Oito de copas Com pagem de copas Pode ser uma questão De romance Isso aqui Tá Uma questão Com filho Dois de copas Pode ser uma questão De romance A parceria No trabalho De sendo desfeita Eu tô sentindo Que essa torre Já caiu Esse desequilíbrio Pra mim Tem a ver Com essa torre Aconteceu Alguma coisa Que deu Uma mexida Na tua vida Alguma máscara Que caiu Você ficou sabendo De alguma coisa Que foi do nada Cinco de paus Nossa Eu tô sentindo Acho que essa torre Já caiu Tá pra cair Lembrando que Pra muitas pessoas A situação Não aconteceu Ainda Inverteu Ai De copas Invertido Nove de copas Dez de paus Alguém soltando Um peso Dez de ouros A torre Parou Eita Gente Deixa eu embaralhar A torre Eu tô achando Que essa torre Ai De paus Que eu não caí Ou vai cair Ou vai cair Ou talvez Essa decisão Que você tá querendo tomar Vai desmoronar Uma situação Na tua vida Que você sente Que não é mais pra você De repente Nem caiu Essa torre Ainda não É você Percebendo Que não tem Mais pra onde ir Essa situação O mago Novo início Eu tô sentindo Que você tá Sentindo Que já tá Na hora De finalizar isso Eu tô sentindo Que é uma situação Que você quer abandonar Porque saiu Oito de copas Aqui A morte Que é uma carta Para de finalizações Vou clarificar Com um baralhinho Eremita O fundo do baralho Que é uma carta Que fala também De ficar sozinho Que que esse Ai de copas Tá com cinco de palas De copas invertido Cavaleiro de copas Gente Muita copa Que já A maioria de vocês Vai ser uma questão De romance Três de espada Justiça Roda da fortuna E essa torre aí Pode Esse tigre aqui Pode ser uma pessoa Tá Que você tem Muita paixão Me fala mais Se desse cavaleiro De copas Porque vem o cavaleiro De copas Com o arroz De copas invertido Me fala mais Sobre isso O carro De movimento Andar pra frente Sete de copas Dois de Mais copas Eu quero mais Uma carta Pra esse ar de copas Invertido Porque vem o ar de copas Invertido Com o cavaleiro De copas É alguém saindo De um relacionamento Pra oferecer amor Pra outra pessoa Alguém não ama Mais alguém Tá muito contraditório Esse ar de copa Invertido Com o cavaleiro De copas Rei de paus Invertido O julgamento Ai de copas De novo Agora Vem no sentido Correto É gente Sabe o que eu tô Sentindo aqui Pra muitos de vocês É uma questão De romance O que eu posso dizer Você tá falando aqui Muita copa É como se alguém Estivesse saindo De um relacionamento Pra oferecer amor Pra outra pessoa Fala sobre essa torre Já vou explicar ainda Que eu nem expliquei ainda Que saiu aqui direito A lua Tá sentindo muito Um turbilhão De emoções Aqui Nove de paus A carta do cansaço Um turbilhão De emoções Me fala Me fala sobre esse Oito de copas Com page Sete de copas Olha só Gente Eu acho que isso aqui Pode ser um grande Conflito interno Porque você tá Num relacionamento Que você não ama Mais a pessoa Que você tá Tá muito forte Isso aqui Muita copa Quando sai muita copa E tinha uma decisão Precisava ser tomada Ou vai ser tomada Só que tá gerando Esse certo conflito Em você Que provavelmente É um relacionamento De muito tempo Aqui Tá Pode ter tido bem É um relacionamento Que tinha briga também Eu não sei Que vocês estão vivendo Deixa eu ajeitar a câmera aqui Peraí Pra ficar mais Pra vocês verem mais Relacionamento De muito tempo Aqui Porque não tem mais amor Porque veio o ar de copas Invertido Não tem mais amor Aqui Na situação que você tá Ou pode ser Sua conexão Vivendo isso aqui Tá Se ela tá num relacionamento Ou pode ser Quando eu falo conexão Gente Não é só conexão romance Não Pode ser um filho Teu vivendo isso aqui Uma mãe Um pai Tá Pode Conexão É uma pessoa conectada A você Mas aí veio o ar O cavaleiro de copas No sentido correto dele É oferecimento de amor Pedido de desculpa Quer dizer É como se eu pegasse Essa copa E oferecesse Pra uma outra pessoa Porque é que eu tô Não amo mais Não há mais amor Aqui Carro fala de movimentação De tacar a vida Pra frente De progresso Quero progredir No outro relacionamento Tá muito assim Acabou uma conexão Vai começar outra Imediatamente Imediatamente Não vai ter uma espera Aqui não Rede pausa invertida É uma pessoa que não tem Muita confiança Esse rede pausa invertida Tá aqui Ai Imperatriz Gente É assim que essa pessoa Vamos dizer Se tiver vindo espelhado A sua conexão Aqui na questão de romance Essa pessoa Te vê como uma imperatriz Uma pessoa bela Linda Que eu tenho no coração Pode ser um homem Óbvio Sete de copas Fico sonhando Com essa pessoa Mais copa Mais copa Ó Quatro de copas Dois de copa Aí não tem como Aí vem a torre aqui Que eu não sei se é uma torre Que já caiu Ou vai cair Torre fala de uma intervenção divina Não tem como fugir da torre não Gente Torre é tipo esse universo É tipo assim Ó Vamos jogar uma situação No teu colo aí Pra dar uma movimentação aí Pra você agir Porque a situação que você tá Não tem mais pra onde ir A situação que essa pessoa tá aqui Não tem mais pra onde ir Foi criada de uma forma errada A torre é uma carta Que fala de destruir Uma situação que foi criada Numa base que não é verdadeira Pode ser Por exemplo Um casamento foi construído Pelo menos uma das partes E não ama a outra Não tem uma base verdadeira As duas pessoas tem que se amar Aí vem o mago assim O universo falando assim Ó Você já tá pronto Pra sair dessa situação Tô sentindo que o universo Já tá provando É Essa pessoa sair dessa situação Já O mago fala de Se você tem tudo Nas suas mãos Pra dar um novo nisso Só basta você agir Eu tô sentindo que o universo Falou assim Olha só Você pode Terminar essa situação aí Pra começar outra Se você não agir A gente vai jogar uma torre Aí você vai ter que sair De qualquer jeito E pode ser A torre gente Às vezes é ruim No sentido de que Pode ser drástico demais De repente você pode terminar Por exemplo Com essa pessoa De uma forma correta Vem uma torre Acontece alguma coisa Que a pessoa vai Vocês vão terminar Ficarem brigados Ninguém quer mais olhar Pra cara do outro Da outra Lua fala desse Eu tô sentindo Um turbilhão De emoções Aqui Por isso que eu saio Cata pra você Pedir ajuda De amigos De você manter Sua vida Equilíbrio Ó O universo Tá falando aqui Tomar cuidado Assim Você tá insistindo Numa situação Que Se a torre Não caiu ainda Que se continuar Desse jeito A gente vai ter Que intervir Ah O universo Tá me ameaçando Ah gente A torre também É um livramento É uma mentira A torre fala De uma coisa Que não é Sua verdade É uma mentira Pra você Aí vem o Oito de copas Com página de copas Oito de copas É uma carta Que fala de alguém Dando as costas Pra uma situação Indo embora Mas tem um página De copas aqui Como se eu fosse Oferecer amor Pra outra pessoa Mandar uma mensagem De amor pra outra pessoa Ainda mais com a Rainha de espada Que a rainha da comunicação Aqui nesse contexto É como se eu quisesse Me comunicar Com essa rainha de espada Que eu tô saindo De relacionamento E vou mandar Uma mensagem De amor pra ela Pode ser Morte Fala de finalizações Vamos tentar ver aqui É entra Sai uma conexão Entra outra Assim De uma hora Pra outra Pode ser um trabalho Gente Pode ser um trabalho Também Por mais que tem a copa Aqui É uma coisa que mexe Muito com o teu emocional Mas pra maioria De vocês É uma questão de romance Porque tem muita copa Muita copa Ou uma questão De pai com filho Sei lá De repente Esse trabalho Que você tá Você não ama Mas não tem nada A ver contigo Pagem de paus A justiça Rainha de copas A justiça fala De uma escolha justa Pra você Pagem de paus Caio em duas cartas E erofante Com dez de paus Pode ser um casamento Mesmo que você tá abandonando Um relacionamento Muito sólido Se lá de repente Você mora junto Com a pessoa Que era um peso Pra você Não tinha amor Você tava carregando Assim com peso Pagem de paus Simboliza Eu quero uma excitação Na minha vida É que nem essa carta Aqui da mariposa Eu quero que volte Citação na minha vida Mas se eu sou Que eu tava morta Eu tava arrastando O hierofante Também fala De contrato De trabalho Se for um trabalho Um trabalho Que você tava arrastando Assim O louco Eu quero algo novo Na minha vida O louco Fala de um novo início De jogar com fé Uma nova jornada Formatar o HD Começar do zero Mas é com Com felicidade Sabe Ah não sei o que Que vai acontecer Mas eu vou assim Mesmo Sabe Não fala sobre Essa página de paus Não sei o que Que vai dar Mas eu vou me jogar Quatro de copas Caindo Quatro de copas É uma carta De satisfação emocional Cavaleiro de ouros Eremita Esse aqui tá simbolizando Que você Tá querendo devagar Eu acho Fala mais Sobre essa página de paus Pode ser Que você Se for uma questão De romance Essa pessoa Da ti acha Que oferecer Algum sólido Pra alguém Que quer se comprometer Com a outra pessoa Mais uma carta Para a página de paus Dez de copas Com dois de espadas Seis de espadas Tô assistindo O que que esse Dois de espadas Tá aí Que é uma carta Que fala de negação De máscaras De máscaras Que dor de espadas Tá aqui Sete de paus Cinco de paus Quatro de ouros É alguém saindo É alguém saindo Na negação Dois de espadas É tipo assim Eu cansei de negar O que é O que é O que eu quero Pra mim Dez de copas É saciedade No emocional Felicidade extrema Sete paus É uma carta De lutar Pelo que eu quero De lutar mesmo Botar a mão na massa Não sei Eu quero Eu quero Parar de negar O que realmente É bom pra mim Não vou ficar Mais negando isso Eu não sei Se você Tá terminando Um relacionamento Quando você Vai falar Que não ama Mas a pessoa Vai dar Mó briga Que serofante Tá aqui Três de copas É uma carta Que faz celebração De comemoração De estar com amigos De repente Você vai sair De um relacionamento Não vai nem Se reconectar Com alguém Não vai ficar Só um amigo Curtir tua vida Com amigos Um ar de espada Um ar da verdade Quatro de ouro Alguém saindo Da zona de conforto Tô tendo muita energia De estar com amigos Alguns de vocês Vão lá Agora eu vou curtir Um pouco minha vida Tava nesse relacionamento Que tava me prendendo Que era uma coisa nova Nem todo mundo vai Terminar um relacionamento Porque ele se amou Pra outra pessoa Não Vai simplesmente Ficar com seus amigos Curtir a vida Que que adianta Ficar num relacionamento Só pra dizer Que tô namorando Tô namorando Tô casado Não tô feliz Dez de paus A carta do peso Você soltando Esse peso Sabe Vamos lá ver Mais Tô muito de vocês Não se reconectar Com ninguém Não Eu acho O julgamento Que fala de você De uma claridade de mente De você ver as coisas Como elas são De uma verdade Que não dá pra você Ficar ignorando mais De ter discernimento De que é bom Que é bom pra você Dois de paus A carta do planejamento O que mais Tudo novo Aqui Dois de copas Ah gente É Eu juro que eu tento Mudar de assunto Mas assim Tem gente que vem Calma Você só fala de romance Mas o que eu posso fazer Se é dois copas Que mais copas Por isso que às vezes Eu boto o título De romance Porque a maioria Vai ser romance Mas a maioria Não é todo mundo Pode ser uma questão De trabalho Você vai formar Parceria com outra pessoa De trabalho Que vai trazer muita alegria Mas é É uma carta Que pode parceria No amor Seis de espadas Alguém pegando o barquinho E indo embora Tudo novo Fala mais aí Sobre essas duas cartas Ah é O que eu posso fazer Eu só repasso mensagens Gente Só repasso mensagens Pode ser um grande amigo Também Que você vai se reconciliar Depois de terminar Esse casamento De repente estava separado Por causa desse casamento Eu não sei como é que era O relacionamento de vocês Eu estou trocando os papéis De novo Pode ser você aqui mesmo Pode ser uma conexão sua De vez em quando Eu troco os papéis Vamos dizer que seja vocês aqui De repente esse casamento Esse relacionamento Te afastou de vários amigos aqui Pode ser também Você agora vai se reconectar Com seus amigos Sair mais com eles Rei de paus É o rei da ação Cinco de ouros Alguns de vocês Estavam com medo De sair dessa situação Por causa de perda financeira Viu Ah eu vou ficar aqui Levando esse Arrastando esse relacionamento Só por medo De perder dinheiro Eu não sei E que esse rei de paus Está aí Seis de espada Alguém se decidindo Pegar o barquinho E ir embora Vou pegar meu barquinho E ir embora Pegar minhas coisas Minhas trouxinhas E ir embora Seis de paz A espada A espada A macata Fala também De buscar paz A situação Já não tinha paz Para você A macata também Fala de mudança De casa Mudança de local De trabalho Rei de paus É o rei da ação Que age Julgamento de novo Alguém acordando Para a vida Não tem jeito Eu vou ter que pegar Meu barquinho E ir embora Você tem que sair Dessa negação Eu estou sentindo Esse entendimento Entendimento Que é um conflito interno Na cabeça dessa pessoa Essa situação aqui Se forem vocês Era um conflito É um conflito Você nem dormia direito Sempre empurrando Com a barriga A carta do peixe É uma carta Que faz a necessidade De me movimentar Preciso me movimentar Preciso fazer essas coisas Andarem aqui Me fala sobre Esse julgamento Dois de copo Gente A maioria de vocês É uma questão de Alguns de vocês Vão sair dessa A maioria de vocês É relacionamento A maioria de vocês Vão sair de um relacionamento Alguns de vocês Vão sair desse relacionamento Simplesmente ficar mais com amigos Comemorar Sair pra balada Curtir a vida Outros vão se Vão oferecer amor Pra outra pessoa Tipo assim Vai ser assim Sai uma conexão Entra outra Mas nem tem muita espera Não É julgamento Com dois de copas Seis de pausa Carta da vitória Do reconhecimento Do alto valor Também Nove de espadas É você percebendo É você percebendo Com julgamento Com julgamento Fala dessa iluminação De que Não adianta viver Nessa energia De nove de espadas Eu não consigo nem Dormir Meio que isso O que adianta? Ah, tem um relacionamento Pra ficar botando em rede social Mas eu vivo É triste O que adianta? Não gosto da pessoa que eu tô Não gosto da pessoa que eu tô Se a pessoa não gosta Se a pessoa não gosta da pessoa que tá Não tem sentimento Se já teve um sentimento antes Não tem mais Me fala mais dessa torre aí Vai acontecer alguma coisa? Eu acho que Essa torre vai acabar caindo mesmo Eu acho que eles vão intervir mesmo Pra esse relacionamento acabar Fala dessa torre aí Cinco de pau De cara de briga Vai dar Ó, quando essa torre cair Vai dar briga Vai dar briga O que que pode ser a torre? Pode ser qualquer coisa Qualquer coisa Você falar pra essa pessoa Seus intenções Você, essa pessoa Descobrir alguma coisa Que você tá Eu tô considerando agora Que são vocês aqui na tiragem Mas pode ser Trocado Sua conexão Sua conexão Com a outra conexão Dela A outra parte Descobrir Que ela tá Falando alguma Alguma coisa Ou é A sua própria conexão O ato de terminar Com ela vai ser Essa torre Que vai dar briga Cinco de pau Da casa de briga Mas veio Cinco de espadas Cinco de espadas Eu não sei se É a pessoa Que você tá lidando Que essa pessoa Tava lidando Era egoísta Cinco de espadas Rainha de ouros Enforcado Mais uma carta Tentar entender Tentar entender Isso aqui Peraí Tem uma rainha de ouros Aqui Eu não sei se são vocês Sete de ouros São vocês Dez de espadas Se for Se fosse Sua conexão Amorosa Aqui Em relação a você A situação Dela Aqui Pode ser que Vocês tenham brigado No passado Até agido Com egoísmo Com você Porque Talvez Esse pedido De desculpa Além de ser Uma reconciliação Pedido de desculpa Também Não sei o que aconteceu Com vocês No passado Mas é A torre Fala de uma intervenção Divina Não tem como Fugir da torre Não Se for sua conexão Vivendo isso aqui Vai cair uma torre Para ela mesmo Que vai Para mim Vai culminar Um término Oito de copas Fala de Pegar o bar Pegar o bar Que embora Oito de copas Fala de sair De um relacionamento Que eu não estou satisfeita Não tem mais nada A ver comigo Está faltando Sempre está faltando Alguma coisa Sempre falta Alguma coisa Sempre estou com aquela Sensação que está faltando Alguma coisa Que não tem amor Então está faltando Que é amor Que é o principal Eu vou finalizando A tiragem Porque não tem muito O que dizer não Vou ficar repetitiva Vamos lá Pode finalizando a tiragem Eu acho que eu vou tirar Onde vocês trazem Para vocês Porque para muitos São vocês Vivendo isso aqui Vocês saindo de um relacionamento Que não tem mais nada a ver com você Ou vocês vão se conectar Com outra pessoa Ou vão ficar só com amigos Curtir a vida Estou sentindo Muitos de vocês Querem ficar com amigos Curtirem a vida Sabe É tipo assim Ah não quero mais O que adianta ficar Num relacionamento Quando eu não amo a pessoa Quanto a ver comigo Ver se você só estava Nesse relacionamento Só para dizer que estava Com alguém Sabe Quatro de paus Três de ouros Que simboliza Mais gente envolvida Que pode ser mais Pessoas Da tua vida Para você curtir a vida Muitos de vocês São vocês aqui Tá Pode ser que vocês Não amem a pessoa Que vocês estão Amam outra pessoa Oferecer amor Para essa outra pessoa Pode ser Às vezes não é só Conexão Vivendo isso aqui Não São vocês mesmo Mas Muitos de vocês Vão ficar sozinhos A lua O mundo Finalização De ciclos Importantes Mas tá vendo Que esse mundo Tem um casal Aqui Se beijando Alguns de vocês Vai ter uma nova Conexão Aí Vou até finalizar Aqui É engraçado É que eu não sei Por que essa lua Saiu aqui Por que essa lua Tá aí Quatro de copa Uma pessoa perturbada Emocionalmente Sabe Tá vendo Que ela tá até aqui Sozinha Na noite Andando Atrás Debaixo dessa lua Sabia que eu tô achando Que vai acontecer Alguma coisa Uma virada De lua Lua cheia Talvez essa torre Caia na próxima lua cheia Ou na Daqui a duas Luas cheias Sei lá Uma coisa de lua Que essa lua não caiu A toa não Ainda mais quatro de pós Pode falar de espiritualidade Pra mim também Quatro de pós É uma capa De reconciliação De harmonia De equilíbrio Fala de casamento Também estar com amigos Entendeu Quatro de pós Na clarificação Da lua Quatro de pós É uma capa De insatisfação Emocional Me confirma Esse quatro de pós Roda da fortuna Mudança de ciclo Destinado Talvez esse entendimento Com o julgamento A saída Desse conflito Interno Dessa pessoa Vai ser Numa virada De lua Vocês não estão entendendo Não Tipo assim Há um conflito Interno Que essa pessoa Não sabia o que fazer Talvez esse entendimento Do que ela tem que fazer Essa iluminação O julgamento É uma carta Que fala de iluminação E é um marcando maior É uma lição do universo Vai vir numa troca de lua Eu não posso garantir Que vai ser A próxima lua Lua crescente Sei lá Mas muito provavelmente Alguns de vocês Que a maioria Vai ser numa lua cheia Não necessariamente A próxima lua cheia Mas Alguma lua cheia aí A tiragem Ela é atemporal Por mais que eu seja Por semana Roda da Futuna Fala de destino Quer dizer Uma coisa assim Meio destinada Me fala mais Sobre essa lua Gente do céu Oito de paus Também fala pra mim De inspiração Dos céus O que essa lua Tá aí Vai acontecer alguma coisa Numa virada de lua Essa pessoa vai sair Desse conflito Entender o que tem que fazer E não tem que fazer Entendeu De repente De repente se for uma questão De sua conexão Vivendo isso aqui E gosta de você Pode ser que ela te procure Numa virada de lua Numa energia de uma lua Aí Gente olha só Quando eu falo de reconciliação Aqui entenda Que não é pra todo mundo Não entra em negação Pra não ficarem se iludindo Tá Por favor Porque você tem que ter certeza Que a pessoa gosta de você De verdade Tá Porque tem gente que se ilude Não é pra todo mundo Reconciliação Lua Gente Eles são demais O enforcado Fala de ter uma iluminação É um outro arcano maior Lua também é um arcano maior Essa iluminação Aqui na cabeça dessa pessoa Do que ela tem que fazer Pra sair desse conflito Tomar uma ação Vai vir numa virada de lua Muito forte O A enforcado Também fala do universo Intuindo alguém Que tem uma luzinha Aqui na cabeça desse enforcado Vem essa iluminação Dos céus Então muito forte Sendo uma lua aí Tá Ai de paus Que também fala De inspiração Dos céus É gente O que eu posso falar Ou estão vocês aqui Caraca Sacerdotis Mais embaixo Gente Que é uma carta Que foi de contato Com espiritualidade Também Ai Não tem como inventar Isso não Eles estão falando Aqui claramente Mais uma carta Com essa lua Com enforcado De repente Essa pessoa Te procura Porque eu tô sentindo Aqui Essa pessoa Vai tipo assim Quando terminar Essa conexão Não vai nem esperar Muito não Já vai falar Com você Essa rainha de espadas Aqui pra mim São vocês aqui Fala mais Essa rainha de espadas Só pra clarificar Rainha de espadas Pode cair o rei de espadas Poupagem de espadas Sei lá Cavaleiro de espadas Quase que caiu Amantes aqui Ah meu Deus A força Que fala De alto controle Dois de pau De planejamento Nove de ouro De independência Mais uma carta Pra essa rainha de espadas Imperador Agora temos um casal Imperador Teja a própria vida É uma carta Que fala de autoridade Agora eu sou independente Agora eu posso Me comunicar com você Agora eu tenho Eu tenho um controle Da minha vida Nas minhas mãos Agora eu posso me comunicar Com essa rainha de espadas Pode ser um homem Isso aqui pode ser uma mulher Tá gente Boa Seis de copa Gente Reconciliação Nesse contexto aqui Muito provavelmente Com a pessoa do passado Não é ex Tá gente Seis de copa Mal carada Que te tratou mal Te humilhou Que é uma pessoa Que você sabe Que é problema dela Deixa ela pra lá Dá pra você enterrar Tá bom Pra finalizar A lua Com o enforcado Saindo de um conflito Acaba uma situação É pra outra Saindo de um conflito Alguém saindo de um conflito O mundo fala De finalização De ciclos longos De onde lições Foram aprendidas O mundo tinha aparecido aqui Uma lição muito importante Foi aprendida Um mago Ah Nove de paus O mago O macaco fala assim O universo falando assim Pronto Você está pronto Pra dar esse novo início Você tem tudo As suas mãos Pra ajudar nesse novo início Só basta você agir Essa iluminação Que vai ter na cabeça Dessa pessoa E veio também Um mago aqui É Que vai A torre fala Dessa intervenção divina Pode ser essa iluminação Na cabeça dessa pessoa Que é muito forte Vindo uma virada de lua Na intervenção divina Tipo assim Você já está pronta A lição já foi aprendida Estou sentindo isso A lição já foi aprendida Pode ser vocês aqui Eu vou tirar aqui O anjo ancestrais Depois eu vou tirar O outro oráculo E o anjo do romance Tá Não vou tirar Não vou tirar Não vou tirar muita carta Daqui não Pegue tempo Para refletir Essa pessoa Antes dessa torre chegar Essa pessoa vai estar Em um conflito Esteja aberto Para informações De cura Mole Se for um negócio Assim de trabalho Você abandonando um trabalho Que você não tem mais nada A ver com você Que era um conflito Para você Absurdo na tua cabeça Era conflitante Você já vai começar Outro trabalho Já eu acho Gente Eu estou sentindo Que é um ciclo longo Da tua vida Se forem vocês aqui De vocês aprenderam Muita coisa Tudo que está acontecendo Era para acontecer Mais uma só Ai gente Sempre está essa carta Para vocês Eu amo essa carta Vocês sabem que eu amo Essa carta Falei para vocês Que era para ser Anjo guardião Você não está sozinho Essa carta fala De espiritualidade Intervindo aqui Na situação de vocês Tá É uma Estão protegendo vocês Aí Tá Muito linda Essa carta Gente Eu amo essa carta É a carta que eu mais gosto Desse baralho Uma forte Conexão Com o divino Aí O que eu falei Para vocês Ó Sábia Cresça dentro Da situação corrente Isso tudo que você viveu Aqui era para você Aprender lições Você aprendeu Muita lição Aqui de vida Você vai sair Muito sábio Sábia Nessa situação Que você viveu Seja lá o que for Confie E prospere Confie E prospere Aí saiu aqui no fundo do baralho Ame E deixe ser amado Isso foi uma questão de romance Né Vou tirar esse oráculo aqui Que é o Da Deus Atena Gente Caiu essa carta Que eu não estou embaralhando Eu vou ter que pegar É Porque eu não caio assim Criatividade Minha escolha inconsciente É usar a criatividade Que nasce da necessidade Para resolver a situação Em que me encontro Eu escolho uma solução Que é diferente De tudo que eu já fiz O crescimento agora Está em ser criativo Viu Se você tentou sair Dessa situação De outras formas Aqui Agora vai Acho que você vai ter Uma iluminação Também talvez seja isso Da melhor forma De você finalizar isso Tá Talvez é uma Uma das iluminações Que eles vão te passar Nessa lua Nessa energia de lua Não é necessariamente O dia da lua cheia É na energia da lua cheia Eu estou dizendo Nessa lua cheia Perdoar Minha escolha Sabe é perdoar Aqueles que me feriram E moversem adiante Com a minha vida Com o coração mais leve Porque eu sou Essa pessoa maravilhosa Posso me conectar Com o meu coração E oferecer perdão Quer dizer Se você estava Se você estava nessa situação Com outras pessoas Seja questão de trabalho Que tinha muita briga Competição Ou uma questão de romance Perdoa e deixa pra lá Sabe Não fica criando intriga Não fica se vingando Deixa pra lá Cada pessoa está no seu nível E diferente de evolução Conversa de coração Para coração Fale sinceramente Seus sentimentos Um com o outro De repente Se for só você sair De uma situação De romance Por exemplo Pra ficar sozinho O universo Não precisa ser sincero Com essa pessoa Tá Vai dar briga Ela vai ficar triste Vai Mas a vida é assim Você não pode ficar Num relacionamento Que você não gosta Mais da pessoa Tá parecendo Um pouco A tiragem de câncer Existem câncer Forte no mapa Estão lidando Com alguém de câncer Uma das últimas Tiragens de câncer Eu não sei Isso aqui também Tá mostrando Que por muito tempo Você ficou fingindo Que tava feliz E não tava Tá Você tava fingindo Vestiu muita máscara Aí Gente Vou buscar Esse monte de carta Que eu vou pegar Ó Liberte Do seu age Tá na hora De você purificar Sua energia Já tá na hora De largar Essa situação aí De romance Não tem mais nada A ver com você Deixe estar Deixe que essa situação Prossiga naturalmente Tá Se for sua conexão Vivendo isso aqui E você tá vendo A retiragem do crush Que é uma questão De romance Vai viver tua vida Pare de ficar esperando A pessoa Vai viver tua vida O universo não quer Que você fique sentado Esperando a pessoa Resolver a vida dela Não Nunca disse isso aqui Tá Química Uma grande atração magnética Aqui Finanças e trabalho Sua vida amorosa Passe esse momento Por problemas financeiros Aqui pode ser uma questão De trabalho mesmo Você largando o trabalho Que não tá dando mais E você já vai começar Outro Você já vai começar Outro Reconciliação Alguém do seu passado Está voltando Para a sua vida Tá bom Então assim Pra alguns É uma reconciliação Mesmo Tá Então é isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Olha as outras tiragens Dos outros Sinhos no mapa De vocês Nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter De repente tem mais informação Por lá Nem que seja complementar Tá bom Então é isso Gente Semana que vem Eu volto com mais tiragem Para Capricórnio Um beijinho Tchau, tchau